O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que dá autonomia ao Banco Central. Com a nova legislação, os mandatos dos diretores do Banco Central não vão mais coincidir com o mandato do chefe do Poder Executivo, o que garante independência ainda maior à instituição. A instituição passa a ser autarquia de natureza especial, sem tutela ou subordinação hierárquica ao Ministério da Economia, o que, para o governo, vai significar aumento da confiança do mercado internacional. Mas o principal objetivo do banco não muda, continua sendo de assegurar a estabilidade de preços e do sistema financeiro. A evidência empírica mostra que países que têm Banco Central mais autônomo têm inflação mais baixa. Não só têm inflação mais baixa, como têm uma menor variável da inflação. A principal alteração prevê mandatos para os dirigentes da instituição, que, a partir de agora, não coincidem mais com o mandato de presidente da República, que vai continuar indicando os nomes. E a posse, depois da sabatina no Senado, será em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo Federal. Isso significa que o presidente do Banco Central pode executar a política monetária de maneira totalmente independente.